E como é que você viu essa articulação toda em termos da majoritária? Incluiu também a proporcional, tanto que o pessoal foi para o MDB, o MDB ficou contemplado com a chapa de vereadores, o PSD contemplado com a vaga de vice, o Evaldi no prazo. Como é que foi essa articulação toda? Então, foi isso que aconteceu aí durante esses últimos 30 dias, né? Com muita conversa, muito diálogo. Te surpreendeu o Paulo desistir? Não, porque o Paulo, ele sempre esteve no nosso grupo. O Paulo, ele foi do PSD, né, e é, desculpa, ele é do PSD, mas digo assim, na última eleição para governo, ele é, ele sendo do PSD, ele apoiou o governador, o Eduardo Hiddle, para a eleição, desde o primeiro turno e segundo turno, porque ele sempre foi grupo. E assim, eu tinha vontade de ser candidato a prefeito, a vice, o próprio Caldi, enfim, todos os outros vereadores. Só que o grupo, ele começa a funilar a situação e todo mundo tem que entender quem, qual é o melhor momento de quem, né, quem que a população está ventilando, né? E a classe política, nós representamos a vontade popular. E quando a classe política senta para conversar e tem esse amadurecimento, que o melhor para o mundo novo é um recuar, esperar, o outro está melhor, mas vamos trabalhar para que o mundo novo tenha a continuidade, tenha um governador ao lado, que isso já provou, quando o prefeito é alinhado com o governador, tudo pode acontecer de melhor para a cidade, é o caso do Valdemiro, alinhado com o governador. Quando tem um senador da República, disposto a, 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 o Nelson hoje é o que mais enviou recurso aqui, né, nesses parlamentares. Então, quando tem a classe política se juntando para ter um governador do lado, um senador, aumentando a base de deputados federais e estaduais, então eu acho que ultrapassa qualquer ego, qualquer sentimento de ego, né, e qualquer buchicho de, ah, fulano saiu daqui e dali, não. Nós fizemos uma união pelo bem de mundo novo, que eu acho que é o melhor caminho, é esse, porque com esse time que nós formamos, por consenso, todos conversando, e outra, teve conversas até lá em Campo Grande, com o próprio, é, o diretório estadual, envolveu o diretório estadual dos dois partidos, então foi algo bem, bem conversado. Essa decisão é uma decisão, então eu te pergunto, já que você levantou a bola, essa é uma decisão estadual, ou em termos de agremiação partidária, ou é uma decisão municipal? Não, foi, como eu torno a falar, foi um consenso, né, foi o resultado de conversa municipal e estadual, foi de forma consensual, não teve nada de briga, de nada, foi conversando e nós chegamos, esse eu acho que é o maior amadurecimento político que o mundo novo já teve, né, então nós conseguimos conversar, lógico que durante um tempo um não concorda com uma ideia, mas sobressai a maioria, então a maioria decidiu, houve esse consenso, vamos juntar todos os grupos.